Hoje é aniversário de oito anos das mina e eu, Aimee Brito, vou mostrar pra você quem faz as mina. Já começando logo pela entrada do nosso escritório aqui em São Paulo, com esse tapete maravilhoso que mostra que não é de hoje que a gente vem pisando no machismo. É aqui que parte da equipe se reúne pra fazer planos de dominação mundial feminista. É brincadeira, mas a gente queria que fosse verdade. Essa aí que vocês estão vendo é a Natália Souza, repórter, roteirista aqui nas mina. Ela apura, entrevista e escreve as matérias que você vê lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube. Do ladinho dela temos a Jess, que é a responsável pelo melhor dia do nosso mês, o dia do pagamento. A Dessa, que vai atrás do dinheiro, fala com financiadores, escreve editais, isso junto com a Mari, lá na área de captação. E aqui é a Juliana, nossa jornalista de dados. Marília é a nossa diretora de operações e tecnologia. Chique, né? Ela é de Salvador, mas às vezes vem aqui pra São Paulo resolver coisas, matar a saudade e passar frio, né? E hoje tem visita. A Amanda, que é a nossa consultora de RH. Se você acompanha os vídeos que a gente posta por aqui, já deu de cara com o trabalho da Natália. É ela que está por trás de cada um deles. A Carol tá nas minas desde o comecinho e viu toda essa organização crescer. E a Bárbara é diretora de jornalismo e cuida de todo o conteúdo que a gente publica. Agora vamos de home office, porque a nossa equipe tá muito espalhada por esse Brasilzão. Essa é a Joana, a mãe das grandes reportagens que produzimos e editora de jornalismo. Ela é recifense, mas faz tudo isso de BH com a Goia. Garol é a responsável pelas animações incríveis que você vê por aqui. Aliás, aqui nas minas, arte é coisa séria. Direto do Rio de Janeiro, a Gil comanda a equipe que cria toda a arte que você vê por aqui. Que tem a Cat e o Yu. Essa é a Ana Clara, a famosa admin das redes. Nathalie, recém-chegada pra cuidar da nossa comunidade. E a Mariana, que faz os atendimentos do Penhas, o nosso app de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela trabalha junto com a Tainá. Como vocês podem ver, a equipe das mina é muito amiga dos pets. Essa daí é a Carol, que cuida das burocracias, a dona das planilhas. E tem a galera da nossa surcursal em Salvador. A Jade é estagiária de jornalismo. Ana Carolina, ela tá de olho em cada projeto que tramita no Congresso, que trata dos direitos das mulheres. E a Verena é a gerente de captação e nosso astrólogo oficial. Bom, muita gente, né? Nesses oito anos, a mina cresceu, mudou e passou por várias transformações. Mas uma coisa é certa. A gente segue trabalhando pra produzir o melhor do jornalismo feminista e seguir lutando pra acabar com as violências de gênero. E aí, vem com a gente? E aí, vem com a gente?